Bom gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre se o dilúvio de Noé é uma cópia, um plágio do relato de Gilgamesh, que também descreve o dilúvio, no entanto é anterior ao relato bíblico, o relato de Gilgamesh data por volta de 1500 a 1800 a.C., enquanto o relato bíblico é bem depois, na época de Moisés, ali por volta de 1400 a.C. por aí. Então eles concluem assim, os ateus, os críticos da Bíblia no geral, que como o relato da hipopéia de Gilgamesh é anterior ao dilúvio da Bíblia, então o dilúvio da Bíblia é uma cópia, um plágio, ele pegou essa ideia emprestada no livro de Gilgamesh e apenas distorceu, mudou uma outra coisinha ali e publicou como se fosse dela, ou seja, um plágio descarado. Mas na verdade a gente vai ver que esse argumento é extremamente simplista e que não explica tudo e sobretudo não explica isso, esse caso específico. O que aconteceu na realidade? O relato lá da Bíblia e do relato de Gilgamesh, eles têm a mesma fonte, a mesma procedência original, a mesma fonte comum aos dois. Qual que é essa fonte? O próprio evento em si, o evento do dilúvio. E os dois recorrem a essa fonte original através, no caso do relato lá de Gilgamesh, através de uma tradição oral que foi se distorcendo através dos tempos. E o dilúvio da Bíblia a gente acredita que seria verdadeiro, porque é o que melhor se preservou, é aquilo que o próprio Deus revelou na sua Sagrada Escritura. Então não configura um plágio, mas sim tradições diferentes que surgem de uma mesma fonte em comum. Agora, para entender esse conceito, que talvez seja um pouco complicado de entender, um pouco complexo, eu vou recorrer aqui a uma analogia muito simples, um jogo de futebol. Eu aleatoriamente escolhi um jogo totalmente arbitrário, imparcial, que é aquele São Paulo 5 e o Corinthians 1. Muitos vão dizer que eu só escolhi esse jogo porque eu sou São Paulino e porque, inclusive, estou com essa camisa do São Paulo agora, mas na verdade é pura coincidência, não tem nada a ver. Foi um jogo puramente aleatório que eu escolhi, que inclusive é geralmente que acontece quando o árbitro não rouba para eles, como sempre acontece. Mas nesse jogo aí, inclusive, os gols que eu estou colocando na tela aí, um golaço do Cicinho lá de longe, fora da área, no ângulo. Dois gols do Luizão, que é um ex-corintiano, que ganhou o tri da Libertadores pelo nosso time. Gol do Rogério Senna de pênalti, um outro quase gol do Rogério Senna de falta, que no rebote foi lá. Então, um show de gols, né? Velhos e bons tempos, né? E nesse jogo aqui, vamos imaginar que tem dois jornalistas diferentes, de sites diferentes, que vão ser responsáveis de publicar uma matéria sobre esse jogo para as pessoas lerem. Vamos supor aqui que o jornalista A, ele publica uma matéria cinco minutos depois do jogo. Ele escreve bem rápido, assim, bem aprestado, acabou o jogo, já publicou cinco minutos depois, está lá. E o outro, ele demora um pouco mais, ele publica a matéria meia hora depois que o jogo acabou. Vamos pensar o seguinte, um não copiou o outro. Vamos supor aqui, os dois estavam no estádio, os dois viram o jogo, né? E os dois publicaram a matéria, ou seja, um não copiou o outro e nem teria por que copiar. No entanto, a gente vai ver que muita coisa vai ser muito parecida, idêntica, inclusive, do que aconteceu no registro de um e no registro do outro. Por exemplo, os dois vão dizer que o São Paulo ganhou, os dois vão dizer que foi um passeio, os dois vão dizer que o Rogério Senna fez gol, os dois vão dizer que a torcida do Corinthians ficou revoltada com o técnico Passarela, um ótimo técnico, por sinal, né, pra gente. E, inclusive, vai ter muitos relatos que vão ser extremamente convergentes, né? No entanto, não vai ser um plágio, porque os dois recorreram à mesma fonte, os dois estão narrando o mesmo evento. E por isso existe a similaridade. Ou seja, a similaridade, nesse caso, não é fruto de um plágio, como se o jornalista tivesse esperado o outro publicar a matéria, então ele vai lá e publica a copiada, pega a ideia do cara e copia e cola na matéria dele. Não, ele vai reproduzir o mesmo evento com as suas palavras, só que como o evento é o mesmo, vai ter muita coisa igual. Também vai ter coisa diferente? Claro que vai. Pode ser que um jornalista erre alguma coisa. Pode ser que o jornalista traga informações que o outro não trouxe. Pode ser que o jornalista analise a coisa de uma perspectiva diferente da do outro. Pode ser que vai ter várias coisas que vão ser, de fato, distintas. No entanto, muitas das coisas mais básicas, o cerne principal, ele vai ser igual nos dois. Vários fatos vão ser narrados de igual maneira pelos dois, mesmo que um não esteja plagiando o outro. E é isso que a gente vê na questão de Gilgamesh e da Bíblia, do Gênesis. Não é que o Gênesis plagiou Gilgamesh. O Gênesis narra o que aconteceu no dilúvio, pelo seu próprio ponto de vista, da mesma forma que o Gilgamesh, que o Epopédio Gilgamesh faz, do ponto de vista deles. A única diferença é que no nosso exemplo que eu dei, as duas pessoas assistiram o mesmo jogo ao vivo, in loco. E nesse exemplo que eu dei, os registros, tanto da Bíblia quanto do dilúvio, eles não foram da época. Obviamente, eles foram ali milênios depois que o dilúvio aconteceu. No entanto, os dois são provenientes de tradições que sobreviveram e foram passadas adiante de geração a geração, tanto no caso da Bíblia quanto no caso de Gilgamesh. E o que prova isso é que a tradição não foi passada adiante apenas no caso da Bíblia, nem apenas no caso de Gilgamesh. Ela também foi passada adiante em todas as tribos, inclusive. Tribos da América, que nunca tiveram contato nem com os povos da Mesopotâmia, relacionados ali à Epopéia de Gilgamesh, nem com os hebreus relacionados à Bíblia. Povos que não tinham contato entre si. Inclusive, também tem outros na África, outros na Ásia, outros na Europa. Enfim, relatos super antigos e que narram coisas que não seriam uma chance de terem copiado ou pagiado um do outro. E eles davam a mesma coisa, a mesma ideia básica. Inclusive, a gente vai ver que a letra do alfabeto chinês para oceano é representada por três figuras. Uma que significa barco, a outra que significa oito e a outra que significa pessoas. Ou seja, barco de oito pessoas, que é justamente o que diz a Bíblia. Oito pessoas foram salvas no barco da grande inundação que ocorreu na época. E a gente vai ver vários relatos disso, do dilúvio global, com a mesma ideia básica. Geralmente, um casal de pessoas, às vezes são duas pessoas, às vezes são oito, às vezes é um pouco mais, um pouco menos. Mas são um casal de pessoas que salva a humanidade no barco e também preserva os animais. E são salvos de um dilúvio global que abateu sobre toda a Terra. A mesma ideia básica do Gênesis, a mesma ideia básica de Gilgamesh, sem ter como ter sido um plágio de nenhum dos dois. Justamente porque são de culturas que não tinham contato umas com as outras. Então, a gente vai ver lá, por exemplo, eu sempre dei alguns aqui, tem um artigo no meu site que traz vários desses, dessas menções. E aqui eu não vou ler todos porque senão ficaria muito estranho, evidentemente. Mas se você quiser, é só entrar no link do meu site que eu vou colocar na descrição do vídeo e você pode ver cada um deles. Então, a gente tem, por exemplo, o dilúvio no México. No México, os índios tamanaques possuem uma antiga lenda que conta a história de um casal com alguns animais que teriam sido evistados sobre o grande dilúvio e subiram até o alto de uma grande montanha chamada Taraku, que era protegida pelos deuses e assim sobreviveu. Após cessarem as chuvas, este casal deveria ir por ordem divina a reprovar a Terra. Dilúvio nos Estados Unidos. A tribo Atapassen, na costa oeste dos Estados Unidos, também conta com uma incessante chuva que iludou a toda a Terra. Apenas um semideus chamado Nagati sobreviveu e recriou a humanidade. Na Felícia, o dilúvio na Felícia, podemos encontrar a lenda de Demeron que teria vencido a destruição causada pelo deus. No Arizona, os índios que vivem em reservas no estado do Arizona são conhecidos como Hopi e afirmam que são descendentes daqueles que sobreviveram a uma grande inundação que fora causada, segundo afirma, pelo grande espírito para destruir todos os antigos. Na Grécia, em mitologia grega, também encontramos o relato de um dilúvio causado por Focedon por ordem de Zeus, que havia decidido por fim a existência humana. Neucalion, que juntamente com sua mulher Pirra puderam salvar-se dessa catástrofe, construindo uma arca e colocando dentro dela um casal de cada espécie de animal existente. No Egito. Em 1816, Melzoni, o arquitólogo italiano, encontrou o túmulo do Faraó Sete, na décima nona dinastia egípcia. Junto de sua múmia, havia antigos hierógrafos que contavam a história do dilúvio muito parecida com a narrativa bíblica. O Faraó Sete morreu em 1581 a.C., o que demonstra a antiguidade dessa tradição. Na Índia, as escrituras véticas da Índia, encontramos um rei chamado... Eu não vou saber pronunciar isso, mas está aí na tela. Então, se você já sabe o nome desse rei, o sobrenome dele é Manu, vamos chamar de Manu, que foi avisado sobre o dilúvio por uma encarnação de Vishnu, que ele atarrastou para o barco de Manu e salvou-o da destruição. Então, a gente vê aqui, eu não vou ler todos, obviamente, ficaria muito longo, mas vários relatos, existem centenas deles no mundo inteiro, bem antigos, muitos até bem mais antigos que a Bíblia, que davam o mesmo efeito, a mesma história básica do dilúvio. Pergunta, eles são também um plágio da Imanpeia de Gilgamesh? Só porque até onde se sabe a Imanpeia de Gilgamesh é mais antiga? Claro que não, porque eles não tinham nenhum contato com os mesopotâmicos na mesma época. Como que os índios aqui no Brasil, eles teriam algum contato com os outros lá da Mesopotâmia na mesma época para copiar deles isso. Eles nem sabiam da existência deles. Então, não poderiam ter plagiado coisa alguma. E se não foi um plágio, se essas centenas de relatos do dilúvio não foi tudo um plágio de Gilgamesh, como de fato não é, nem faz sentido, já que eles nem conheciam um ou outro. Então, isso corrobora, isso comprova aquela tese que a gente falou, de que esses relatos similares de um livro e do outro não são porque um copiou, um plagiou o outro, mas sim porque os dois narram o mesmo acontecimento através das leites da tradição. A diferença é que a gente sabe, inclusive no meu livro, em Defesa da Sua Escritura, eu argumento bastante sobre isso. A tradição oral, ela não se preserva muito bem a longo prazo. Então, naturalmente, nenhum relato é igualzinho do dilúvio. Esse da China, por exemplo, é bem parecido. Ele traz oito pessoas, um barco, uma inundação. Inclusive, o nome do cara é NUH, que é bem parecido com o Noé. A fonética é muito mais parecida ainda, se você comparar do Hebrard com o do chinês. Então, tem muitos relatos que são bem próximos. E tem outros que se distanciam um pouco. Mas todos eles contam a mesma história básica. Ainda que a tradição, ou seja, o passar do tempo, a transmissão de boca em boca tenha distorcido muita coisa da mensagem, porque não é fácil você preservar uma coisa apenas oralmente. No entanto, todas elas contam a mesma história básica. Justamente porque todos eles são remanescentes desse casal que foi salvo no dilúvio, que a gente, como cristão, acredita que seja Moisés, perdão, Noé e a sua família. E eles foram passando adiante essa tradição de boca em boca para todas as gerações futuras. Inclusive, para aquelas que mais tarde atravessaram o estreito de Berig e que se transformaram nos índios americanos e para as outras que foram migrando para a África, para regiões da Europa, da Ásia e tudo mais. A gente vai vendo que todos eles são descendentes desse primeiro casal, desse casal que sobreviveu. E por isso, cada um deles tem uma tradição preservada de dilúvio, ainda que com o passar do tempo, essa tradição seja corrompida, ou seja, ela vai passando por acréscimos e modificações. Porque a gente acredita que o relato da Bíblia é o único que é o certo, vamos dizer assim, né? O certo no sentido de ser plenamente fiel ao que aconteceu originalmente, o único que é intacto. Justamente porque ele é aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo, porque a gente acredita que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e não que é rompida de Jogamesh, não que outros livros antigos e tradições antigas, né? Ou seja, como a gente acredita que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é encarregado de preservar a veracidade da Bíblia, então o relato bíblico é o verdadeiro, ou seja, é o que mais se aproxima dos eventos originais, ou seja, aquele que retrata com fidelidade o que aconteceu. O que não muda é o fato de que os outros têm muitas verdades, né? Como eu falei, todos eles preservam a ideia básica do dilúvio e de uma família, ou algumas famílias preservando a humanidade e alguns animais na arca, né? Ou um barco, ou às vezes alguns relatos até uma calorra, né? Que consegue salvar o mundo inteiro dessa grande inundação. Mas todos eles têm erros também, né? Alguns aumentam ou diminuem o número de pessoas, alguns eles mudam o nome dos personagens, né? Às vezes o número é até parecido com o original, mas tem mudanças, né? Justamente porque a tradição oral não é 100% fiel, ela não pode ser conservada de modo incorruptível. A gente crê que a Bíblia diz a verdade justamente porque o Espírito Santo preserva essa verdade. Então é basicamente isso, pessoal. Não há página nenhuma na história bíblica de Noé. E a gente pode sim ter razões para acreditar no dilúvio, não apenas por questões bíblicas, mas até mesmo por questões científicas. Eu vou até colocar na descrição o vídeo aí que mostra várias provas do dilúvio. E também alguns artigos que tem sobre isso, inclusive no meu site. Tá isso, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal se não for inscrito. Um abraço, pessoal. Valeu. Falou.